Música A apresentação é desse amigo de vocês, João Martins E nós vamos iniciar o nosso programa com a dupla Ralph e Luciano Com a música Portas do Mundo, participação especial do nosso companheiro Marcos Martins Aqui na Viola O som da viola bateu em meu peito doeu Meu irmão E assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição Música São coisas divinas do mundo Que venho segundo a sorte mudada Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Em versos se fala e canta E o mal se espanta E a gente é feliz No mundo das rimas e trovas Eu sempre dei prova Das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei Em falso no chão Cantando, interpreta, poesia Levando alegria O dia a solidão Cantando, interpreta, poesia Levando alegria O dia a solidão Música O destino é o meu calendário E o meu de seu mar É a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando a canção Com a minha viola no peito Meus versos são feitos Pra o mundo cantar Música É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar Música Muito bem, maravilhoso Música da dupla Ralph e Luciano Aliás, cantam a dupla Mas a música de outros cantores Mas muito bonita Resgatando assim As raízes da nossa música É, vamos seguindo Com o nosso programa Resgatando Raízes Agora trazendo a dupla Ralph e Marcos Com a música de Tião Carreira e Pardinho Oi Paixão Não suportando a saudade Meu bem, vim lhe visitar Trazendo flores bonita Pra vosso amor E feitar Distante dos teus carinhos Eu sofro tanto e reclamo Te juro, minha querida Vou terminar minha vida Nos braços de quem eu amo Oh, oh, oh E paixão Nos braços de quem eu amo Nosso amor não tem limite Não sei onde vai parar Quanto mais você me ama Quanto mais você me ama Muito mais eu quero amar Uma dor de tudo bem Machuca eu e você Somos dois apaixonados Tem alguém do nosso lado Fazendo a gente sofrer Oh, 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 oh E paixão Fazendo a gente sofrer O nosso caso de amor Está correndo perigo Mas quem tem ancho de guarda Não cai na mão do inimigo Somente as forças ocultas Puderam nos castigar Mas amar não é pecado Deus está do nosso lado Deus está do nosso lado Ninguém vai nos preparar Oh, oh, oh E paixão Ninguém vai nos preparar Muito bem, maravilhoso a música Mais uma, né? E vamos seguindo com a programação Resgatando Raízes aqui Do Rancho Fundo Muito bem, estamos seguindo com o programa Vamos levando mais música até você agora Que é a vez do Paulo César Luciano Com a música de moto e macone Sonhos Coloridos Esta noite eu tive um sonho Sonhei que eu era feliz Sonhei que eu abraçava A pessoa que eu sempre quis Acordei tristecido Porque os sonhos coloridos Nunca faz ninguém feliz O meu prato é de saudade Porque choro por amor Recordando os momentos De um passado que ficou De amor, de ternura Hoje vivo, de amargura Sem carinho, sem amor 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 Muito bem, no nosso programa Resgatando Raízes Tivemos aí a música Do moto e macone A dupla maravilhosa de Saloá Visões Coloridos Aliás, sonhos coloridos Pois é, meus amigos Nós estamos seguindo com o programa Resgatando Raízes E agora vamos trazer a dupla Marcos e Ralf Ou Ralf e Marcos Uma música de Tchão Carreiro e Pardinho Amargurado O que foi feito daqueles beijos Que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas Que me fizeste Não se importando que o nosso amor Viesse a morrer Talvez que um outro esteja vivendo Bem mais feliz Me senda ainda Que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhaste com a riqueza Que eu nunca tive E que a meu lado Muitos sofrentes O meu desejo é que vivas feliz Ai, com Deus Seja feliz Seja feliz Com o seu amado Tens aqui Um peito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga teus bases Mas se tiveres Algum fracasso Creias que ainda Te posso ajudar Ai, com Deus Seja feliz Com o seu amado Desde aqui Um peito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga teus bases Mas se tiveres Algum fracasso Creias que ainda Te posso ajudar Muito bem Aí mais uma música bonita Resgatando Assim as raízes Da música certamente Muito bem É, e vamos dar o roteiro aqui Da dupla César E Luciano César e Luciano Que estarão no próximo dia 23 Lá na Grota da Cinza Com um grandioso show Também No dia 25 No Sangador E no Zabelê No dia 30 de dezembro Grande show Com a dupla César e Luciano E para continuarmos O nosso programa Através da TV Bem-te-vi Parceria com a muito show Vamos para E vamos para Seguindo com o programa Trazendo agora Marcelo e Jonito Com a música De Lil e Léo O IP E o Prisioneiro Participação especial Do Ralph Quando há muitos anos Fui aprisionado Nesta cela fria No segundo andar Da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro Plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP florido Junto a minha cela Hoje tem altura Em minha janela Só uma diferença Entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quando a claridade Tem você lá fora Vejo em seu tronco Se for parasita Me abraçando forte Enquanto lhe abraça Suga sua seiva Me levando à morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traia Por isso a matei E agora só tenho Sua companhia Meu IP florido Quanto a claridade Quanto a claridade Tem você lá fora E agora É muito bem Muito bem Música maravilhosa Um beijo na boca Um beijo na boca É o começo de tudo Eu esqueço do mundo Eu esqueço do mundo Quando estou com você O seu carinho O seu carinho já me seduziu Agora é o medo De te perder Sua paixão me sufoca Mas meu mundo é você Dentro dessa roupa bonita O corpo que cita Me chama pra amar Me abraça, me ganha O amor me prendeu Nesse mar de amor Sou todinho seu Dentro dessa roupa bonita O corpo que cita Me chama pra amar Me abraça, me ganha O amor me prendeu Nesse mar de amor Sou todinho seu Música Um beijo na boca É o começo de tudo Eu esqueço do mundo Quando estou com você O seu carinho O seu carinho já me seduziu Esse mar de amor O TV BEM TV Que está conectada com outras emissoras Com há muito show Levando esse show pra vocês Vamos seguindo com o programa Resgatando Raízes Agora com a participação Do César e Gilmar A última participação dos dois Nesta programação E eles vão cantar a música E eles vão cantar a música de A música Chuveu na minha roça Mas antes da música Nós vamos falar sobre o roteiro Deles nesse mês de dezembro É, no próximo dia 15 de dezembro Vão estar lá no Tapicuru Com um grandioso show No dia 17 Na Lagoa do Forno Com muita música E no dia 19 No Pé da Serra Isso vai ser um roteiro extraordinário Dessa dupla Para o mês de dezembro Vamos seguindo agora Com a música A folha no nuvem Vai chover agora Quem quiser molhar É só sair pra fora As folhas balançam O vento soprou O sol foi embora A chuva começou A folha no nuvem Vai chover agora Quem quiser molhar É só sair pra fora As folhas balançam O vento soprou O sol foi embora A chuva começou Mulher que tem amor demais pra dar Fica vendida E não dá pra ninguém Homem que gosta da mulher Do outro Acaba perdendo É a mulher que tem Tem um amigo que queria tudo Ava de olho na minha cavelinha Enquanto ele ia atrás da outra A mulher dele ficava sozinha Eu só bonzinho E ficava triste Vendo a coitada Sofrendo na força A mulher dele agora está comigo Saí do castigo Choveu na minha roça Tá formando o nuvem Vai chover agora Quem quiser molhar É só sair pra fora As folhas balançam O vento soprou O sol foi embora E a chuva começou Tá formando o nuvem Vai chover agora Quem quiser molhar É só sair pra fora As folhas balançam O vento soprou O sol foi embora E a chuva começou É isso aí Mais uma música Resgatando as raízes Da música sertaneja É meus amigos Vamos seguindo Com a programação Da nossa emissora A BEM TV Vamos trazer agora A dupla Ralf E Joanito Com a música Recordando Essa música Nós oferecemos A todos vocês Que estão ligados Aí na BEM TV Uma parceria Com as emissoras De todo o Brasil Para quem recordar Um amor Que já deu seu adeus Para sempre Não adianta Gostar de alguém Que não gosta Um pouquinho Da gente Não adianta Beijar o retrato De quem foi Para não mais voltar Não adianta Reler as cartinhas E também Não adianta A chorar Quando alguém Vai embora Pra longe E nos deixa Chorando De dor Com certeza Se alguém Ama outro Com certeza Já tem outro amor Não adianta Não adianta O prato rolar Sobre as faces De um rosto atraente Quem se foi Seguiu outro carinho É difícil Voltar novamente Muito triste Eu vivo Sozinho Recordando Um grande amor Que partiu Deixando Somente Saudade De tristeza E dor Quando alguém Vai embora Pra longe Que nos deixa Chorando De dor Com certeza Se alguém Ama outro Com certeza Já tem outro amor É isso aí A dupla Ralf e Joanito A música Recordando Vamos seguindo Com a nossa programação Resgatando Raízes E agora vamos trazer A dupla Ralf e Luciano Com a música Vestido de Seda Meu bem Eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogando no pasto com marca de amor Vestido de Seda O seu manequim também me deixou Aí no cantinho não tem mais valor Cê não tem aquela que tanto me usou Eu também não passo de um trapo mal Sem minha querida Usar de jogada num canto da vida Não sei o que faça sem meu grande amor Eu já nem acendo a luz do meu quarto Quando vou deitar Porque no escuro não vejo no espelho Meus olhos chorando Não vou na cozinha Pra não ter dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza A última noite que nós fiz a mão Vestido de Seda O seu manequim também me deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se eu não tem aquela que tanto me usou Eu também não passo de um trapo mal Sem minha querida Usar de jogada num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor É, você ouviu aí a música Raiz Bonita, né? Vestido de Seda Bem, a dor do parto é muito grande Mas nós temos que partir Infelizmente chegamos ao final do nosso programa Mas antes vamos deixar uma palhinha para os nossos amigos Trazendo todos os cantores De uma só vez Cantando aqui uma música muito bonita É um pagode Pagode em Brasília Todos nós vamos cantar Quem tem mulher que namora Quem tem burro e pacador Quem tem a roça no mato Me chame que jeito eu dou Eu tiro a roça no mato Sua lavora melhora E o burro empacador Eu corto ele de espora E a mulher namora Deu, eu faço por e mando embora Tem prisioneiro inocente No fundo de uma prisão Tem muita sogra em crinqueira Tem violeta e brulhão Nos prisioneiro inocente Eu arranjo advogado É sogra em crinqueira Eu tô de laço dobrado E os violeta e brulhão Com meus versos estão quebrados Bahia, Deus, Rui, Barbosa Rio Grande, Deus, Getúlio Em Minas, Deus, Juscelinho De São Paulo Eu me orgulho Baiano não nasce burro Gaúcha, rei da conchilha Paulista, ninguém contesta É um brasileiro que brilha Quero ver nada de peito Pra fazer outra casilha No estado de Goiás No estado de Goiás Meu pagode está mandando No bazar do Mar do Miro Em Brasília O sul é ano O repito da viola Falassei Eu já goiano Vou fazer a retirada Despedir dos paulistanos Adeus, Deus, eu já vou-me embora Que Goiás Tá me chamando É isso aí, paixão Maravilhoso, meus amigos Essa foi a última música Mas realmente foi um sucesso O pagode em Brasília E nós agradecemos ao Everaldo Pela gentileza E agradecemos a todos Os nossos colegas Que estiveram aqui Participando Dessa programação No dia 4 de dezembro De 2005 Aqui o nosso amigo Rafael, o popular Ralf Aqui o Adenilson O Marcos Martins O nosso amigo Luciano O Lúcio Mário E o Paulo César E o João Martins O João Gil Que apresentou a vocês A programação Também teve o Gil Que cantou aqui Com o Paulo Que também já se despediu E já foi embora E aqui é uma turma de garoto Que vem assistir de perto A programação da TV Bem-te-vi Aqui está Ligada com a mãe do show Em todo o Brasil Tchau E aí Ligada com a mãe do show Ligada com a mãe do show